agora 17 horas e 47 minutos estamos aqui na ponta que corta o rio de são sebastião no buzeiro com as chuvas que caiu agora tarde o rio aumentou sua vazão aqui ó passando mais água mais do que aquilo que estava passando de manhã aqui ó vamos aqui fazendo esse registro nesse momento agora tá caindo uma chuvinha aqui eu e meu companheiro guinaldo aqui vizinho oi para adriana a chuva não corre não que é o fio viu tem não tem não aqui sai a alegria do nordestino do são sebastião nesse estamos aqui ó registrando esse momento aqui ó tirei de tudo zequinha olha o zequinha ali também olhando o rio ó